Olá, nesta unidade iremos abordar os principais fatores que condicionam a absorção gastro-intestinal. Assim, no final desta unidade, pretendemos que consigam descrever a importância da lipofilia, do pH, do conteúdo alimentar e da mutilidade intestinal na absorção gastro-intestinal. Comecemos com o exemplo da lipofilia. A lipofilia condiciona a absorção por difusão passiva. Na realidade, sabe-se que, de uma forma geral, quanto maior a lipofilia, maior será a absorção por esse mecanismo. Esta tabela coloca em evidência esse aspecto. Na realidade, podemos verificar que compostos com maior coeficiente de partilha têm, geralmente, uma maior percentagem de absorção. A exemplo daquilo que ocorre com o tiopental, um composto com coeficiente de partilha na ordem dos 100, tem uma percentagem de absorção na ordem dos 67%. Já o manitol, que tem um coeficiente de partilha muito reduzido, terá também uma percentagem de absorção muito reduzida. Assim, de uma forma geral, posso dizer que, quanto maior o coeficiente de partilha, maior será a percentagem de absorção. Vamos agora verificar a importância do pH. A absorção gastrointestinal pode ocorrer, essencialmente, em dois órgãos, no estômago e no intestino. Verificamos que o pH em ambos os órgãos é diferenciado. O intestino tem vários mecanismos de absorção. Pode ter o transporte facilitado, como ocorre para a glucose, o sódio, aminoácidos, o transporte ativo, muito importante para o cálcio, o ferro e também para alguns tóxicos, como, por exemplo, o chumbo e, nomeadamente, até o paraquato. E também pode ter o fagocitose, que, por isso, permite a absorção de toxinas, como a toxina botulínica. No entanto, o pH é bastante importante para a difusão passiva, que ocorre no caso dos ácidos e das bases fracas a nível intestinal. Já no estômago, a absorção é, essencialmente, por difusão passiva e ocorre para os ácidos fracos. Vamos tentar verificar de que modo é que o pH condiciona esta absorção. Temos aqui o exemplo do que pode ocorrer para um ácido e para uma base. A nível intestinal, com um pH na ordem dos 6, há um equilíbrio constante nestes compostos que é condicionado pelas suas características ácidas ou básicas. Assim, com um pH de 6, verificamos que este ácido tem uma maior percentagem na sua forma ionizada. Porquê? Porque neste pH há maior tendência no equilíbrio se deslocar exatamente neste sentido de ionização deste ácido carboxílico. Já no caso das bases, irá ocorrer que a sua forma não ionizada vai prevalecer na nível intestinal. Portanto, será a forma lipossolúvel que fica em maior concentração relativamente à forma ionizada. Sabendo que este equilíbrio é determinante para a lipofilia da sua forma presente a nível intestinal, podemos prever qual é a capacidade do composto que tem de atravessar a membrana. Ou seja, a sua forma lipófila é aquela que atravessa mais facilmente a membrana. Assim, em termos intestinais, verificamos que temos maior quantidade na forma lipófila no caso das bases fracas. E as bases fracas atravessam a membrana com maior facilidade a nível intestinal do que os ácidos, na medida em que eles estão em menor quantidade a nível intestinal. No entanto, na coente sanguínea, o pH vai influenciar também na ionização da molécula ou não. Assim, verificamos que, no caso dos ácidos, a pH 7, esses ácidos têm maior tendência a ionizar, sendo que os compostos ficam na forma hidrossolúvel, facilmente solúveis no sangue e retirados do local. Isso é bastante importante para que possa ocorrer um gradiente de concentração em empurrar os compostos para o sangue. No caso das bases, apesar de elas estarem em maior quantidade na forma lipossolúvel que lhes permite atravessar as membranas, muitas vezes ocorre que no sangue são muito pouco hidrossolúveis, tão essencialmente na sua forma lipossolúvel. Sendo assim, não são facilmente solúveis no sangue e terão maior dificuldade de ser removidas do local, o que diminui o gradiente de concentração. Assim, verificamos que há um compromisso entre a lipofilia para que a molécula atravesse a membrana e a hidrofilia para que as moléculas possam solubilizar-se no sangue. A nível do estômago, a situação é ligeiramente diferente. Como temos um pH muito ácido, as bases praticamente não estão presentes na sua forma lipossolúvel. Estão somente na sua forma hidrossolúvel, ou seja, na forma ionizada. E por isso têm muito pouca capacidade para atravessar as membranas. Já no caso dos ácidos, a sua forma lipossolúvel é aquela que prevalece e por isso é rapidamente absorvida a nível do estômago. Sendo assim, o estômago é um órgão essencial para a absorção de ácidos fracos. Vamos ver, então, agora outros fatores que também podem condicionar a absorção gastrointestinal. A presença de alimentos. A presença de alimentos pode, por um lado, facilitar a absorção de xenobióticos que fiquem dissolvidos, por exemplo, na gordura, mas pode também atrasar esses xenobióticos na medida em que, muitas vezes, atrasam. A presença de alimentos atrasa a sua passagem para o intestino onde os xenobióticos possam ser absorvidos. E esse atraso, muitas vezes, é importante em casos de intoxicação porque permite a lavagem gástrica. A presença de compostos ou de fármacos, como salicilates, ou então mesmo ferro, pode, de alguma forma, também condicionar a absorção. Por um processo relativamente idêntico àquilo que ocorre com os alimentos, atrasa a passagem dos compostos para o intestino porque provoca espasmos no músculo pilórico, no músculo que separa o estómago do duodeno. E, assim, temos uma situação de que esse atraso leva, da passagem dos compostos para o intestino, leva a um atraso no processo de absorção. Os compostos, como os fármacos tricíclicos antidepressivos, têm, também, a possibilidade, de alguma forma, atrasar os processos de absorção, o que pode ser determinante em intoxicações, na medida em que diminuem a mutilidade intestinal. Diminuindo a mutilidade intestinal, o composto geralmente fica muito concentrado numa determinada zona do intestino, não se vai espalhando ao longo do intestino, e, com isso, não consegue aproveitar a grande área da absorção, o que também atrasa a absorção. A presença de agentes purgantes, por outro lado, pode levar a que o composto percorra tão rapidamente o trato gastrointestinal, que acaba por não ser absorvido. O caso do etanol é um caso interessante. O etanol é, geralmente, facilitada a sua absorção, na ausência de alimentos no estómago, na medida em que é logo aí absorvido, e também porque a ausência de alimentos leva a que o composto seja rapidamente transferido para o intestino. O etanol é facilitada a sua absorção se tivermos uma diluição na cerca de 20% e também se for carbonado. Ou seja, o champanhe acaba por levar a uma maior rapidez da absorção do álcool e, daí, também aos seus efeitos, como, de alguma forma, é conhecido pela nossa sociedade. Espero que tenha, de alguma forma, contribuído para um esclarecimento dos principais fatores que condicionam a absorção gastrointestinal. Obrigado pela vossa atenção.